Carlos Câmara, diretor do Centro de Referência do IFMT de Canarana, falando sobre essa semana de seminários e integração com as escolas públicas do município, nesta segunda-feira em específico, com a participação da Escola Militar Tiradentes. O que está sendo desenvolvido durante essa temática nos três dias? Hoje o Instituto Federal, a gente tem parceria com duas escolas do município, decorrente de um projeto do Ministério da Educação, que é piloto no Brasil, e sediado em Canarana. A gente começa, a partir de hoje, um seminário que trata de projeto de vida para os estudantes da rede estadual, que são também alunos do IFMT. Esse projeto tem algumas personalidades que vêm, o nosso ex-reitor, que hoje palestra, tem mais uma pessoa que vai falar sobre empreendedorismo juvenil, e uma terceira que vai falar de si, que o tema principal do projeto de vida no ano 2023, para os nossos alunos, é o sujeito de si. Ou seja, para ele aprender como ele vai atuar no ramo agropecuário, como ele vai se portar na perspectiva da ética e da responsabilidade. Então, hoje, o primeiro seminário, que são três seminários que a gente vai atuar, trabalhar, então, hoje, esse seminário trata especificamente do sujeito, o aluno, quanto responsável, e profissional técnico. Então, essa iniciativa faz parte de um componente curricular dos alunos, que é obrigatório, e da escola militar hoje, e na quarta-feira, da escola no aberto. Primeiramente, bom dia a todos, né? Está sendo muito importante, porque a gente está falando sobre o tema, o sujeito, né? O projeto de vida, como se portar diante do mercado de trabalho, a importância das matérias, a importância do assunto, né? Então, assim, tem sido de suma importância essa matéria, as palestras, perdão, porque a gente aprende como se portar e as normas do mercado de trabalho, além de como seguir o melhor caminho para a nossa vida. Hoje, vocês estão fazendo parte também do curso em técnico agropecuário, a gente sabe que é um curso integrado ao ensino médio. Como que está sendo para vocês vivenciar toda essa experiência? Tem sido ótimo, né? A gente sabe que são desafios, porque a gente estuda em duas instituições no mesmo momento, né? Com o comitante, com a escola militar Tiradentes. Tem sido um grande desafio, mas é uma matéria de suma importância, porque o mercado de trabalho hoje julga muito, né? Então, tem sido de suma importância, ainda mais para o nosso município, que é o município agrícola. Então, o técnico agrícola agropecuário vai casar certinho com a demanda do município. A importância dos trabalhos que estamos desenvolvendo já há um bom tempo no município de Canarana, isso a gente tem que resgatar essa história, essa parceria e a FMT com o município de Canarana, através da nossa prefeitura, através do nosso prefeito, Fábio. É importante trazer para esses jovens, nesses três dias de trabalho que aqui estaremos, na construção de um projeto de vida, falar com eles a importância de ter uma boa carreira, de sermos um bom profissional, comprometido realmente com esse mundo do trabalho, que vem com dinâmicas inovadoras e que o Instituto Federal de Mato Grosso, aqui em Canarana, também prima por isso, tem primado por isso, buscado parcerias nacionais e internacionais, trazendo esse desafio para esse jovem, que realmente construa um bom caminho profissional, que tem uma excelência ao exercerem a profissão de técnicos em agropecuária, que é essa turma que estamos acompanhando na manhã de hoje, e fazendo com que realmente esse trabalho de construir um projeto de vida seja de grande valia para o futuro desses jovens que aqui estão. Professor, sendo o senhor um dos primeiros representantes do IFMT, aqui do Centro de Referência de Canarana, nesse momento em que o Centro de Referência está se tornando campus, qual é a sua mensagem que o senhor pode passar para a população de Canarana e população da região sobre a importância do campus em Canarana, a partir dos próximos meses? É de ter um campus do Instituto Federal de Mato Grosso no município, a população ganhará muito com a vinda, com a consolidação do IFMT aqui na região. Por quê? Com isso a gente agrega a formação profissional, humana, ao município e aos municípios do entorno de Canarana. E isso vale ressaltar também que só é possível quando nós encontramos grandes parceiros para o desenvolvimento desse projeto. Aí eu falo da reitoria do IFMT, dos profissionais que já estão aqui do IFMT, trabalhando para o crescimento do Centro de Referência, hoje Centro de Referência, mas principalmente nós temos a parceria consolidada com o nosso prefeito Fábio, com toda a equipe dele, com a Câmara Municipal, com os empresários do município e principalmente nós de Canarana acreditando nesse projeto. Então tudo isso faz com que façamos girar esses momentos de consolidação, de Centro de Referência para um campus. O campus ele traz novos profissionais, a possibilidade de novos cursos, cursos de graduação, de pós-graduação. Então isso cresce e aumenta o nosso leque de oferta. E isso que enganha é a população, por acreditar nesse projeto, por vivenciar esse projeto em cursos que a gente vem ofertando ou alguma ação do Instituto Federal.